Putaria na baixada aí mesmo porra, DJNE é original caralho Vou contando uma história, uma história real Clube 17, fabrica de matemão Jamei ela pra ir pro pega lá, foi fenomenal Nessa história real, aconteceu alguma coisa No campinho do pega, dessa puta, babou na minha rola No campinho do pega, e ela, babou na minha rola No campinho do pega, dessa puta Uma história real, que aconteceu comigo No campinho do pega, e eu toquei nela no escurinho No campinho do pega, e eu toquei nela no escurinho No campinho do pega, e eu toquei nela no escurinho Numa história real, que aconteceu com o NR Pô 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 E eu toquei nela no dema Vou contando uma história real, uma história real Vou contando uma história real, uma história real Chamei ela pra ir pro pega lá, foi fenomenal Nessa história real, aconteceu alguma coisa No campinho do pega, dessa puta Abô na minha rola, do campinho do pega E ela, abô na minha rola, do campinho do pega Essa puta, abô na minha rola, do campinho do pega E ela, abô na minha rola, do campinho do pega Essa puta, abô na minha rola Uma história real, aconteceu comigo Uma história real, aconteceu comigo Do campinho do pega, que eu toquei nela no escurinho No campo do Vega E eu toquei nela no escurinho No campo do Vega E eu toquei nela no escurinho Numa história real Que aconteceu com o NR O meu 3 no Vega Com o meu 3 nada 17 O meu 3 no Vega Com o meu 3 nada 17 Com o meu 3 nada 17 17 17 17 17 Com o meu 3 no Vega Com o meu 3 nada 17 Na Baixada